Então, meu querido Renan, você fazendo esses atendimentos maravilhosos aí, né, sucesso absoluto, eu fiquei muito feliz, né, de ver que você mudou a sua vida por completo e fez tudo direitinho. Você, como é um cara que estuda muito, né, fez os divórcios, fez tudo certinho, e agora tá ampliando na sua escola, né, com os alunos. Tem mais alguma coisa pra gente, porque tem outras alunas aqui, o estúdio a gente tá cheio. Tem, tem, eu queria... quer contar um caso seu? Então, legal. Conta um caso seu e depois aí eu falo com a Marília, pra Marília também contar os casos dela. Então, eu trouxe três arquiturianos aqui pra vocês verem como as conexões são diferentes. Legal. Então, Karina, conta o seu caso que é interessante. Foi um atendimento que me marcou muito. Um rapaz chegou até mim através de minha indicação. Ele era até, inclusive, de outro estado, acho que da Bahia, não me lembro, não me recordo. E assim, sabe aquela pessoa mais fechada, ele não conversou muito, não quis falar muito, então eu peguei só o que eu precisava mesmo e expliquei como seria o atendimento e iniciei com ele. Fiz a meditação, né, na hora que eu fiz a abertura e os ancoramentos, eu só escutei a minha equipe falando. Eu sempre fui muito segura, né, então às vezes eu falava, será que sou eu? Será que é coisa da minha cabeça? E a intuição sempre existiu desde que eu era bem nova e eu sempre tive dificuldade, né. E depois que eu fiz o curso, que eu comecei a me conectar, eu realmente, a intuição ficou muito mais forte. E aí eu escutei a minha equipe falando, presta atenção. Aí eu, meu Deus, será que sou eu? Escutei de novo, presta atenção, tem um implante. E aí foi a primeira cirurgia que eu ia fazer a remoção de um implante, já comecei a me tremer inteira, falei, meu Deus do céu, aí eu comecei a respirar, voltei, né, consegui focar. Focar, escutei eles falando, foca, foca aqui que tem um implante, presta atenção. E assim, é muito diferente o atendimento quando tem um implante, porque ele começa de uma forma realmente assim, pelo menos na minha experiência, foi muito diferente. E aí quando eu comecei a passar o batão, a barra de selenita, realmente tinha um implante no pescoço. E aí eu fiz a remoção, assim, a pessoa estava super tranquila, quando eu comecei a mexer, ele começou a chorar, 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 chorar. Aí eu pedi para ele ir respirando, para ele manter na cama, como eu estava à distância, não estava ali com ele. E aí ele começou a chorar, 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 chorar. E aí eu fui conseguindo conversar com ele, ele foi se acalmando, consegui fazer a remoção do implante. E aí eu escutei a minha equipe, pronto, está feito. Finalizei o atendimento, quando ele retornou, né, eu falei, bebe água, porque ele ainda estava muito assim, acho que ele estava anestesiado com o que tinha acontecido, né, e aí ele perguntou o que aconteceu. E aí eu expliquei para ele, falei, ó, eu fiz uma remoção de um implante, aí expliquei o que poderia estar acontecendo. Ele falou assim, nossa, aí ele começou a chorar de novo, ele falou assim, eu nunca conversei com ninguém sobre isso, eu tenho muita dificuldade de falar sobre os meus sentimentos, meus pais também não me compreendem muito, né, então assim, eu sou um pouco cético com algumas coisas, mas quando você abriu o atendimento, eu realmente senti uma conexão muito forte. É como se você estivesse aqui do meu lado, eu senti como realmente você estivesse aqui do meu lado e você não estava sozinha. E quando você começou a mexer no meu pescoço, eu senti como se eu estivesse sentindo uma angústia, eu senti um misto, assim, de alívio com angústia, e eu senti vontade de chorar, falei, pode chorar, se você quiser continuar chorando, não tem problema. E aí eu expliquei para ele, ele falou, realmente, estou passando por um processo de ansiedade, depressão, isso que você falou realmente fez muito sentido, eu perdi o controle da minha vida, da minha vida financeira, problemas, problemas de saúde, problemas com os meus pais, problemas de relacionamento, então tudo isso que você me falou fez sentido. E eu falei, aí eu expliquei que era por causa do implante, né, e eu falei, agora você vai ver como as coisas vão fluir de uma forma muito mais positiva. E as geometrias que foram aplicadas, elas combinaram praticamente com essa remoção desse implante, né, porque a gente fez uma limpeza muito, muito grande. E aí depois eu fui, eu sempre acompanho, né, as pessoas que são atendidas, e, nossa, hoje ele está super bem, graças a Deus, assim, super bem mesmo, ele não teve, ele estava tomando até na época medicação também, ele parou com as medicações, com o auxílio médico, né, com o tratamento dele, ele foi liberado das medicações, ele não estava mais com depressão, ansiedade, está super bem. Então esse atendimento realmente que eu fiz, mudou a vida dele, na verdade, o que eu fiz, né, foi um canal, mas mudou a vida dele, porque realmente aquele implante estava interferindo ali na vida e em todos os aspectos, na saúde, no dinheiro, nas relações, realmente ele estava sendo manipulado. O implante, ele vai fazer essa sucção do seu campo energético. Então, sintomas de implante é muito comum, depressão, esse desequilíbrio emocional, síndrome do pânico, isolamento, a pessoa não consegue interagir com as pessoas, ela vai se isolando, e aí tem os sintomas físicos também, tem muita dor, porque normalmente os implantes ficam nessa região da coluna, que normalmente os implantes, eles são, imagina, eu tenho até algumas imagens aqui, mas imagina um dispositivo assim, como se fosse uma lacraia, que ele se instala normalmente em pontos que você tem muita movimentação energética. Então, normalmente fica no chakra básico, próximo do chakra básico, então fica ali na região da coluna, na próxima da lombar, onde você tem muito movimento energético devido ao centro de baixo, então a gente vai captando essa energia da terra, ou às vezes ele fica aqui nessa região da nuca, que é onde tem muita movimentação energética. Tanto é que a nossa nuca é um dos pontos principais energéticos, e as pessoas não sabem disso. Por isso que muitos médiums recebem espíritos por aqui, porque aqui é um campo muito aberto de conexão energética, e as nossas mãos são doadores universais. Aí o que você faz quando você encontra uma pessoa na rua, que você não vê há muito tempo? Oi, guru, como é que vai? Bota a mãozona na sua nuca. Aí adivinha, passa um tempinho e você, nossa, estou me sentindo estranho, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, porque houve essa conexão entre o doador universal e o receptor universal, que é a nuca. Então é muito comum os implantes ficarem aqui sucionando esse tipo de frequência. Então é esse implante, quando faz a remoção, como a Ká comentou, é esse alívio que a pessoa sente. E é isso que a gente vai identificando em várias formas. Então para vocês verem que todas as pessoas conseguem fazer essas detecções. Então a partir do momento que você identifica que está com esses sintomas e não exclui o fator médico, que é muito importante, que às vezes pode ser uma desregulação hormonal, por exemplo, então às vezes com uma vitamina tal, uma vitamina tal, você já consegue se ajustar a isso. Mas foi no médico, não identificou nada, não conseguiu solucionar, não entende por que isso está acontecendo, com certeza pode ser algo energético. Aliás, a gente vai deixar isso absolutamente claro aqui, eu como representante máximo desse programa quero cravar. Se você está sentindo alguma coisa, vá ao médico. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Não achou nada? Terapias alternativas, que é o caso que nós estamos falando aqui. Então vá tranquilo. A gente acredita absolutamente na medicina tradicional, mas também acredita na medicina complementar, que é essa de Arcturus, que tem outras coisas aí que a gente pode trazer aqui no programa, que vocês já sabem que às vezes não estão nos livros. Então procure seu médico. Ah, eu estou com um negócio, é um chip. Não, vai no médico. Aí depois, se não tem nada, fez a ressonância, não sei o quê, tudo bonitinho, voltou do Del Boni lá, falou, não, não tenho nada. Aí vai atrás do Renan. Mas tem coisas que estão no campo emocional também. Então aí a gente quer deixar isso bem, para a gente não ficar aqui, se eles estão pregando não aos médicos. Não, adoramos os médicos, acreditamos nele perfeitamente. Tanto que a gente traz muito médico, doutor Sérgio Felipe, Mônica de Medeiros, entre outros milhares, doutor Hussein Awada, teve outros que vieram aqui, que eu não vou lembrar o nome, que são maravilhosos, e que também utilizam e dá espiritualidade, né? Que curioso, de mãos dadas, a gente vai muito mais longe aí, com a espiritualidade, junto com a medicina, e esse trabalho do Renan. Então é isso, meu querido Renan. Você tem alguma imagem? Aqui eu olho e vejo se pode ou não mostrar. Eu tenho essa imagem, que é a imagem do doutor mesmo, que ele fez a remoção e fez aí a... É, acho que não tem problema. Essa aí eu acho que está bem tranquila. As outras são desenhadas, eu acredito que... Só se tiver direito de autorizar de livros, né? Que eu retirei. Vê se você consegue pegar aqui o... Quer que eu mande o arquivo, se você quiser. Não, é essas três coisas mesmo. Ah, o brilho. Espera aí. A gente vai mostrar para vocês ao vivo aqui, logo aí não fica esse disco que me diz aí, que já está aumentando o brilho aqui, ó. Tenta dar um zoom aqui, eu vou tentar pegar sem... Sem me mexer muito ou sem iluminação aqui, é. Olha lá, o nosso ninja brasileiro, o Gabriel, vai colocar aqui, ó. Maravilhoso, aí, ó. Dá para ver bem, ó. Está vendo que ele tem uma forma não geométrica, totalmente diferente de um chip que as pessoas podem conhecer como um chip de celular. Então é uma forma totalmente amorfa e tem essa espessura, né? Parecendo uma gosminha, né? E tudo mais. Aqui embaixo a gente está vendo onde ele pode ser implantado, né? Isso, isso, isso. Isso aqui é um desenho. É, um desenho, isso é uma... Aqui é o chip de verdade. Aqui é o de verdade. Tiraram isso do caboclo. Tiraram isso de uma pessoa. Jesus. Até porque tinha um doutor, ele já faleceu, né? Mas ele era muito famoso por fazer remoções de implantes alienígenas. Algumas pessoas falam que ele é um pouco controverso, mas ele tirava muito fotos, né, dessas remoções, e eram fotos semelhantes assim como essa, né? No começo desse programa, teve uma pessoa que mandou, eu juro, o Alê não quis mostrar, era um pote de maionese Hellmann's inteiro, cheio de chip. O cara falou que ele tirava e colocava de novo. Tiravam. A gente chamou essa pessoa para vir dar entrevista, ela não veio. Quem sabe um dia ele se anime. É legal. O médico tirava. Tira. Volta. Ah, tá. E ele encheu um pote, ele mostrou... Só disso. Um pote de maionese cheio de chip. Eu falei, cara, que coisa maluca. Mas, ó, eu já encontrei muitas coisas malucas. Tanto é que eu quero até convidar a Marília para vir, porque ela também já encontrou coisas bem complicadas lá, porque ela trabalha lá na casa, lá, espírita, e a gente encontra de tudo isso, cara. A gente encontra pessoas que, a cada relato, Guru, o dia que eu saí do Paranormal aqui, eu lembro que foi uma pessoa me contatar e falou que ela era obsediada durante a noite e que esses seres faziam até... O vucu-vucu lá. Isso, com ela. E aí eu fiquei assim, ó, chocado. Mas como assim? E aí que era... Só que sabe qual era o problema? Quando eu ia lá fazer a cirurgia etérica, a pessoa tinha um implante da onde ela falou que tinha. E aí eu removia, mudava os quadros. Eu já... Agora eu não faço mais isso, porque... Sabe, é tantas coisas, evidências que a gente vai pegando, mas eu já fiz evidências de fazer remoções e pedi para a pessoa fazer um exame médico e me apresentar depois as melhoras. E você tem melhoras com isso. Eu tenho os meus próprios exames, eu sou a prova viva disso, que eu tinha pressão alta antes de fazer a conexão com os arcturianos. E os meus exames totalmente foram melhorados depois que eu acessei as câmaras arcturianas, depois que eu fui acessando essas tecnologias.